Sempre serás meu sol Sempre serás abrigo pra mim No vale escuro ou no mais alto monte Tuas asas estão sobre mim Sempre serás meu sol Sempre serás abrigo pra mim No vale escuro ou no mais alto monte Tuas asas estão sobre mim Ainda que eu ande no vale da sombra da morte Não temerei mal algum Ainda que eu passe em meio a espírito no fogo Não estou só E se meus inimigos prepararem o laço pra me derrubar e abalar minha fé Sempre serás meu sol Sempre serás meu sol Sempre serás abrigo pra mim No vale escuro ou no mais alto monte Tuas asas estão sobre mim Aos seus anjos dará a ordem Para me guardar Segurando em minhas mãos Para eu não tropeçar em pedra Alguma Porque sei que o Senhor comigo está O meu Deus é o meu Deus é o meu refúgio Fortaleza E se eu cair Vai me levantar E se eu chorar Vai me fazer rir E se eu pensar em desistir Vilarás de novo contra mim Sempre serás meu sol Sempre serás abrigo pra mim Num vale escuro ou no mais alto monte Tuas asas estão sobre mim Sempre serás meu sol Sempre serás abrigo pra mim Num vale escuro ou no mais alto monte Tuas asas estão sobre mim Sobre mim Sobre mim Sobre mim